Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje o quadro de lições bíblicas. Estamos com a oportunidade de iniciar mais um trimestre e nesse trimestre, nas próximas três lições, nós vamos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Uma lição extraordinária é a nossa lição, é o terceiro trimestre de 2022 e nós estamos iniciando ele hoje. E hoje nós vamos falar da primeira lição, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo está na primeira epístola de Paulo Atimóteo, capítulo 4, versículo 1, e está escrito assim, Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à Igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo Atimóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. E a nossa lição tem três objetivos. Primeiro, mostrar que a Igreja está sob ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza do ataque. E terceiro, elencar as esferas do ataque. E ainda, um quarto objetivo, pontuar os instrumentos de proteção da Igreja. Comigo hoje está o presbítero Edivaldo. Presbítero, muito prazer ter você aqui conosco. Você já faz parte de outros quadros na ADEC TV. E hoje, você está com a gente aqui no quadro Lições Bíblicas. É um prazer ter o irmão aqui com a gente. A paz do Senhor, pastor Gilberto. A paz do Senhor a todos. E é muito gostoso poder voltar. E como amante das lições bíblicas da EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, é um prazer estar aqui. Um tema tão instigante, um tema tão atual, falar da questão dos ataques que a Igreja sofre. E é muito bom para nos despertarmos, para nós vivermos o melhor do Senhor e sabermos que nós não podemos baixar a guarda. Muito bom. Presidente Edivaldo, hoje nós estamos fazendo a lição introdutória, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nós temos aqui 13 lições a estudar. Eu vou dar uma lida panorâmica aqui nessas lições. Depois nós vamos entrar na introdução da primeira lição e vamos trabalhar. A lição de hoje é a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. A lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Muito boa lição. 3. A sutileza da imoralidade sexual. 4. A sutileza da normalização do divórcio. 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. 7. A sutileza da relativização da Bíblia. 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. 9. A sutileza do movimento dos desigrejados. 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. 11. A sutileza das mídias sociais. 12. A sutileza da espiritualidade holística. 13. Resistindo a sutileza de Satanás. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. E muita coisa também polêmica para se discutir. E como o senhor sempre fala, alguém tem que falar. E bom nós falarmos à luz das Sagradas Escrituras, defendendo o texto com o seu contexto, para trazer um panorama para que as pessoas possam entender. Porque se a gente não fala, quem ensina errado vai viver errado. Então a verdade pela verdade. Então nós vamos aí estar falando nessas 13 lições sobre essas sutilezas que Satanás vem trabalhando no tempo do fim, né? No tempo da era da igreja. Verdade. Muito bom. E quando a gente fala dessa... que tem que ter alguém para falar, é porque hoje essa lição nós estávamos falando aqui nos bastidores, que isso mexe com o comportamento. E geralmente a gente não gosta de ser confrontado. O ser humano tem essa dificuldade. A Bíblia diz o seguinte, corrija o sábio e ele vai ficar mais sábio ainda. Agora se corrigir o ímpio, se corrigir alguém tolo, ele vai odiar. Então quem é sábio, ouve a palavra de Deus, absorve essa correção e ele vai se tornar mais sábio. O meu pastor, o pastor Adair José Protêncio, ele usa da seguinte indagação. Se o que eu falo for bom para você, então você não deve ficar com raiva de mim. Mas se o que eu falo for ruim para você, aí você deve fazer um análise da sua própria vida. Então eu penso que o que nós vamos falar vai ser bom para a sua vida, está à luz das Sagradas Escrituras, é o que a Bíblia diz. Então na verdade nós queremos te fazer pensar. Eu acho que essa geração de hoje ela é bombardeada com muita informação, mas eles estão perdendo aí essa coisa tão boa que o ser humano tem, que é de pensar. Então vamos pensar com a gente nessas lições, vamos analisar a sutileza de Satanás. E eu gostaria, pastor, de começar a ler um texto na Bíblia Sagrada, que faz parte também do nosso estudo, mas é um texto que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, me assusta muito. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Como que as pessoas se comportariam, isso falando desse comportamento ruim, dessa forma ruim que o ser humano, que está distante da verdade, ele passaria a viver, Paulo vai dizer para Timóteo, ele diz assim, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, perigosos, tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigo daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque eles fazem parte, os que entram sorreteiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias consciências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Então, assim, olha a condição que Paulo escreve já na sua época para Timóteo sobre o comportamento de determinadas pessoas. e isso, Satanás aproveita dessa sutileza e o que nós vamos aprender hoje é que essas questões estão sendo normalizadas, estão sendo normalizadas à luz de quê? À luz da Constituição, à luz do aceitamento social. Hoje estão enfiando o goela abaixo das pessoas determinados comportamentos, determinadas situações que à luz da Palavra de Deus fere a santidade de Deus, fere até mesmo a questão moral, a ética humana, nem vou falar da ética cristã, vou falar da ética humana, dessa ética do bom costume, da vivência das pessoas. É muito importante, essas lições vêm nos despertar isso. Então vamos lá para a Esbita Edvaldo. Introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira Igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança. Fora do contexto bíblico, a Igreja sempre experimentou a oposição do Diabo. É interessante que o Diabo é nosso inimigo, é inimigo da Igreja, é inimigo dos servos de Deus e ele vai usar de sutileza. Agora só para a gente situar aqui, nós temos aqui o glossário, o dicionário, as palavras aqui. De sutileza, é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suável. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem, quanto para o mal. No caso do Diabo, sempre para o mal. É por isso que eu li esse texto, que é o texto que mais me faz sentir medo da capacidade negativa do ser humano de se comportar. E quando a gente pega aquela lista ali, que eu li para os nossos telespectadores, é exatamente isso. É a condição do ser humano. Você já pensou numa pessoa que não vai honrar pai, não vai honrar mãe? E quando a gente compreende que as gerações se perdem a partir do princípio que não honram pai e mãe, que não honram o ensinamento que é aquele ensinamento caseiro dentro de casa, então a gente percebe que Satanás vem normalizando essas questões, normalizando certos comportamentos que, se fosse na nossa época, como diz o senhor, a gente tomava a cabada de vassoura. Então, a gente começa a entender que esta lição veio para mostrar que a igreja está sobre ataque, mas o ataque hoje não é aquele ataque dos imperadores que perseguiram os cristãos através da força, através do sangue, através do martírio, mas hoje é a legalização, é as leis tomando formas para que um grupo de pessoas que querem viver uma vida obstinada, uma vida distante de Deus tenham primazia entre a grande maioria que, a gente volta a falar isso, o Estado brasileiro é um Estado laico, mas o povo, na sua maioria, é um povo cristão, é um povo que realmente segue as orientações bíblicas. Você está querendo dizer, Edvaldo, que quem não segue as orientações cristãs deve ficar de fora? Não estou querendo dizer isso. Você está diante de uma pessoa que defende o direito das minorias. a partir do momento que o direito das minorias não fira o meu direito, não fira a própria constituinte, que é para todo mundo. A constituinte não foi feita para os cristãos, não foi feita para uma determinada religião, mas foi feita para o ser humano de forma geral. E o que nós estamos vendo é que, muitas das vezes, a constituinte está sendo velada, ela está sendo desonrada, está sendo desrespeitada, estão passando por cima da Constituição brasileira. Então, a gente precisa entender que Satanás, ele vem com esse sapatinho de algodão, como diziam os mais antigos, e vem tomando conta. E se a igreja não despertar, não entender que está afetando até dentro das nossas igrejas, nós vamos só perder com isso. Verdade. já deu para os nossos irmãos, os amigos que nos acompanham perceber que nós estamos falando aqui de sutileza, nós estamos falando de alguns avanços de uma forma muito pessimista e negativa e de coisa que a gente não via há algum tempo atrás e que a gente é para ficar muito alerta com relação a isso. Já tem praticamente dois, três trimestres que nós estamos trabalhando muito essa questão de comportamento e vem em uma hora muito séria porque a igreja precisa lutar com as armas certas, precisa se opor a esses movimentos contrários que destroem os princípios e nós não podemos abrir mão disso aí. Bom, no capítulo 1º aqui a gente encerra esse primeiro bloco, mas a gente vai falar, talvez eu não consiga ler tudo aqui, mas a gente vai citar bastante coisa aqui. A igreja sobre ataque. Primeiro, a sutileza do ataque. Segundo, o alerta para o povo de Deus. E terceiro, a igreja na reta final. O ponto 1 aí, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então, hoje nós vamos falar muito assim, de um aborto que já está legalizado, práticas contrárias à palavra de Deus de relacionamentos. Isso também está normalizado. A gente percebe pelo índice de divórcio que aumentou muito. A gente percebe pelo índice de encarcerados que aumentou muito. Nós estamos falando aqui a nível geral. Nós não estamos pegando uma classe social e falando que o problema é isso aqui. Mas nós estamos falando a modo, vamos falar assim, generalizado em toda a raça humana, que essas coisas cresceram em um exponencial muito grande e que se a igreja não se posicionar, o negócio vai ficar estreito, vai ficar muito difícil. É porque a igreja trata de pessoas, ela cuida de pessoas. E essas pessoas, quando elas vêm à fé, elas recebem a palavra e através da palavra elas creem e aceitam a Jesus, aceitam o estilo de vida, a ética cristã e passam a viver essa ética cristã, elas vão ter que se diferenciar deste modo de vida que ela tinha antigo. Aí o que acontece? Acontece que ela vai ser confrontada. O que acontece hoje é que pela lei, e vale ressaltar isso, que o Estado é laico, mas a igreja tem seu estatuto, a igreja tem os seus princípios, a igreja tem os seus costumes, que eles também são velados e estão sustentados por leis. Protegidos por leis. Protegidos por leis. Então não adianta uma pessoa com um modo diferente de vida querer chegar num determinado cristão, num determinado comunidade de fé cristã e querer distorcer aquilo que ele está fazendo. porque eu tenho que respeitar as minhas convicções. Nós estamos vendo aí na mídia algumas pessoas sendo atacadas pela sua fé, pelo seu posicionamento cristão. Uma coisa é a minha amizade com pessoas que não são da minha mesma fé. Uma coisa é a minha vivência social com todo tipo de pessoas que têm liberdade, como eu tenho liberdade de expressar a minha fé, porque o Brasil é um país que dá liberdade religiosa, independente da religião seja cristão ou não, mas eu preciso entender que eu tenho que respeitar a partir do momento que essa pessoa não me respeita, como que ela quer cobrar respeito de mim? Ela não respeita a minha fé, ela quer fazer com que eu entenda e aceite ela da forma que ela é? Não, peraí, a gente tem que começar a pensar nisso. Mas a sutileza de Satanás hoje é tão grande, Rui Barbosa falava isso, que chegaria a um ponto que o honesto teria vergonha da sua honestidade, e já chegou essa época, chegou, parece que o certo é errado e o errado é certo. nós vivemos numa sociedade onde inaltece o erro, inaltece o mal feito, então a gente precisa compreender que a luz da palavra de Deus não é assim. É verdade. Isso não acontece da noite para o dia, isso é coisa que vem sendo construída ao longo do tempo. É isto, pastor. Quando o comentário diz assim que há décadas vem sendo construído, e isso passa muito pelo campo político, pelo campo das ideologias, pelo campo de quem realmente forma as leis, pelo campo da jurisprudência, do direito, então a gente vê que o aparelhamento do direito, o aparelhamento do Estado, o aparelhamento de pessoas que são pessoas inteligentes, mas a sua inteligência é para o mal, é aquilo que nós lemos aqui, a sua capacidade intelectual é usada para o mal, é usada para realmente apagar, extinguir a Igreja de Cristo na Terra. O desejo deles é que ninguém os confronte, que ninguém fale com eles que essa norma, que essa forma que eles utilizam está errada. Verdade. E o grande problema é que se a gente for olhar, aí a gente vai ver o núcleo da família. Em algum momento faltou a participação dos pais, assim, de uma forma, não de uma forma massacrante ou de uma imposição, mas com carinho, com educação, com respeito e principalmente com amor. E é o que a Igreja faz. A Igreja não impõe, a Igreja explica, a Igreja ama, a Igreja ama todas as classes, nós só não vamos concordar com o pecado praticado por eles, que se nós tivermos uma situação dessa, um único caminho é um pedido de perdão e reconciliação, não tem outro. Ponto 2, e a gente encerra esse primeiro bloco, Mão de Valdo, o seguinte, o alerta para o povo de Deus, nós já falamos muito sobre isso aqui, que você leu o texto de 2 Timóteo, as características dos homens nesses últimos tempos e aí tem muitos adjetivos que a gente pode linkar isso aí, que é um alerta para nós, que realmente é o fim e eu vou ler aqui sobre a Igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a Igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus previniu a Igreja que isso aconteceria, não há razão, portanto, para surpresas, foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4,1 A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da Igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro diz que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. O apóstolo Paulo, você já leu aí 2 Timóteo e outras referências, 1 Coríntios 10, versículo 11 e a gente vê mais uma série de versículos aí. A Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nessa reta final. Eu concluo a minha fala aqui nesse primeiro bloco, professor e superintendente, irmão Edivaldo, que há uns anos atrás os ataques de Satanás eram bem esses sanguíneos, eram em forma de massacre, de matanças, de sangue nas arenas e tudo mais. Ele percebeu que isso foi para aquele tempo que isso passou. Agora hoje, a gente for olhar o tanto de gente ferida e o tanto de gente que está questionando a autoridade da Bíblia nessa reta final não é brincadeira. Hoje as pessoas querem adaptar a Bíblia ao seu bel prazer, deveria ser o contrário. Eu preciso me adaptar à Bíblia e não ao contrário. Só que a gente está vendo essa sutileza de Satanás onde as pessoas falam que tem que atualizar a Bíblia, que tem que mudar isso, mudar aquilo e a Bíblia é imutável, a Bíblia é inerrante palavra de Deus e as pessoas querem perverter isso aí. É uma nova teologia, chamada teologia inclusiva. A teologia inclusiva vem trazendo e desfazendo tudo o que a gente aprendeu ao longo desses séculos, podemos dizer assim, que a Bíblia já perpassa séculos e a gente vai entender que na verdade a Bíblia, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, a Bíblia é antemporal, ela não se desfaz. Aquilo que a Bíblia condenava lá na Antiga Aliança, os princípios, eles perpassam o Novo Testamento e tem que ser seguidos até os dias de hoje. A Bíblia é imutável, ela é inerrante, como nós aprendemos no trimestre passado, a importância da Palavra de Deus. Quando você pega uma parte do que Jesus falou do Sermão do Monte e vai descortinar tudo aquilo que Jesus falou, você vai perceber que é questão de comportamento. Jesus, ele sempre vai expressar exatamente isso, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, nós estamos diante de uma geração doente, de um grupo de pessoas que estão doentes, elas estão sentindo o efeito dessa doença, elas percebem o corpo reagindo a essa doença, essa doença tem nome, chama pecado, mas eles querem viver com o pecado. Aí eles vão amenizando com remédios que são, na verdade, só amenizam, mas o pecado continua ali, que é a falsa alegria, a falsa felicidade, nunca se teve uma época em que se vendeu tanta bebida alcoólica no nosso tempo, onde as pessoas buscam tanto festejar, tanto se inteirar, interter sua mente para que não entenda a realidade do que está acontecendo nesses últimos dias. É, professor, e a gente vê isso aqui que mesmo não querendo entender, mas a Bíblia está aí, está gritando aos nossos ouvidos que o tempo é o tempo do fim. E a gente precisa estar alerta a isso aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa e o trimestre está só começando e a lição também. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela é o quartel general de Deus na Terra E quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de uma placa denominacional A gente está falando do corpo místico de Cristo Daqueles que vivem verdadeiramente a fé, os ensinamentos de Jesus E que pregam e ensinam os seus ensinamentos E vale ressaltar aqui que nem os nossos filhos Nós obrigamos eles a aceitar a fé Nós não somos iguais a algumas religiões que impõem que todos têm que ser... Houve um período do cristianismo que isso foi imposto Mas foi péssimo para o cristianismo Só trouxe problemas e a gente carrega esses problemas até os dias de hoje Quando foi imposto que as pessoas teriam que ser cristãs Mas nós, evangélicos, pentecostais Nós entendemos que os nossos filhos Em um determinado momento É lógico que a gente instrui, que a gente ensina Mas em um determinado momento eles vão ter que aceitar a fé Eles vão ter que abraçar a fé Nós compreendemos isso Mas só que nós compreendemos que nós temos que pregar E nós pregamos para os nossos filhos Nós instruímos as pessoas que abraçaram a fé E proclamamos em alta voz Para aqueles também que não aceitaram a fé Mas nós não proclamamos com o intento de menosprezar Com o intento de ofender Mas com o intento de falar a verdade E é isso que Satanás sabe E quer fazer com que cale a voz Daquele que pode mudar o mundo Que é a palavra de Deus Então a sutileza vem nisso aí Ó, a igreja tem que funcionar agora E olha, tem que ser porta de vidro O som não pode sair para a rua Não pode ter som Agora já estão querendo cercear A questão dos locais que você vai falar As palavras que você vai usar O que será falado, né? As palavras, você não pode usar determinadas palavras Que pode soar como ofensa A um determinado grupo de pessoas Mas está na Bíblia Está escrito na palavra de Deus A gente prega isso há mais de mil anos Falando aí já do novo período da igreja Há mais de mil anos está sendo falado essas verdades E agora por lei Estão sendo proibidos de falar isso É, o resultado está aí O quanto as coisas ruins aumentaram Só não está pior porque a igreja tem falado Os cristãos têm se manifestado Eu não estou falando de uma forma política Estou falando de uma forma espiritual É bom a gente ressaltar isso também Porque nós estamos vivendo um contexto hoje Um cenário que é uma guerra quase que ideológica E nós não podemos entrar nisso A igreja de Cristo Ela fala a palavra de Cristo Ponto Nós não vamos misturar as coisas A igreja de Cristo precisa pregar o Evangelho E defender aquilo que a Bíblia defende Aquilo que a Bíblia é E isso é por aí Vamos lá A natureza do ataque Primeiro o ataque é de natureza espiritual Depois nós vamos falar que é de natureza moral Quanto à natureza espiritual Em sua exposição o apóstolo faz referência A espíritos enganadores e demônios Primeiro Timóteo 4.1 Não há nenhuma dúvida Que é uma referência aos espíritos maus Aqui também chamado de demônios Isso revela a natureza dos agentes envolvidos Nos ataques que são feitos à igreja Satanás e seus demônios Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais É bom a gente lembrar isso aqui E eu quero até falar uma palavra Um termo que Jesus usou com Pedro Jesus falou da transfiguração ali em Mateus 16 Em Mateus 17 Pedro faz uma confissão Logo em seguida Jesus faz uma pergunta Aliás Jesus fala que vai para Jerusalém Que ia morrer E Pedro fala Não, o senhor não pode fazer isso Eu não vou deixar que isso aconteça Jesus falou assim Para trás de mim Satanás Jesus expulsou o demônio Expulsou o Satanás e amou Pedro Então a igreja vem da mesma forma Nós precisamos identificar Que a nossa guerra não é contra a carne e sangue A nossa guerra não é contra o ser humano A nossa guerra é contra o Satanás Que opera em pessoas Operam em vidas que estão totalmente distanciadas de Deus Que não querem nada com Deus Então se a minha mente não for preenchida pelo Espírito Santo Vai ser preenchida por uma outra coisa E é aqui que é a natureza espiritual E nós não podemos passar a mão em cima disso aqui não Porque hoje está pregando o Evangelho tão fácil Não, isso é ideologia Isso pode ser uma questão filosófica E não é assim que a Bíblia ensina não Se Deus, através da igreja Ele tem a sua agência na terra Que é a igreja E quando a gente fala de igreja Eu repito Não é placa denominacional Mas é um grupo de pessoas Que defendem a fé cristã Que defendem os princípios cristãs Que vivem o princípio do cristianismo Satanás também tem seus agentes Há muitas pessoas intelectuais Pessoas que estão aí no poder Legislativo, executivo, judiciário Pessoas que têm voz e poder de caneta Que estão aí a serviço de Satanás E qual que é o papel deles? Ó, a igreja não pode fazer mais isso A igreja tem que se limitar às quatro paredes Mas aí a gente percebe Que quando a sociedade Que vive nesse embaraço Nessa teia de coisas e circunstâncias Que quando a coisa aperta Aí lembra da igreja Corra pra igreja Aí fala assim Não, isso é uma questão pra igreja Então a igreja Dentro do contexto social Ela tem o seu papel E nós nunca fugimos do papel dela Nós não podemos Igual o senhor falou Nós não podemos fugir do papel da igreja Qual que é o papel da igreja? É simples É pregar que o reino de Deus já chegou Que o reino de Deus já está na terra E que nós somos um povo Que vivemos com as coisas boas Com as coisas que não precisam de lei Paulo diz que Os frutos do Espírito Não há lei contra os frutos do Espírito Begnidade, bondade, mansidão, domínio próprio Temperança, amor Então a gente percebe que O que o cristianismo prega É aceito em qualquer lugar Nós não fazemos nada Contrário à palavra de Deus Agora Em questão de comportamento A Bíblia que fala Não somos nós Nós simplesmente somos replicantes Daquilo que está escrito na Bíblia Aí que entra O ataque à natureza espiritual Mas o mundo espiritual Não quer que essas pessoas Sejam libertas Que elas saiam dessas cadeias Que elas estão presas Aí o que acontece? Aí que vem a questão Daquela proibição Daquele sistema Que quer enquadrar a igreja Para ela parar de falar Eu só vou fazer a citação De um versículo Segundo a Coríntios 4,4 Paulo escrevendo Ele diz o seguinte Que o Deus desse século Segou o entendimento dos homens Para que eles não vejam A luz do Evangelho O Deus desse século aqui Ele está fazendo referência Ao próprio Satanás Ao próprio demônios Então A guerra A guerra é Estritamente espiritual E a gente precisa Lembrar disso aqui Mas também é de natureza moral São essas duas esferas aí Outra coisa a ser levada em conta Sobre a natureza Do ataque à igreja Que revela A sutileza do diabo Esse também É um ataque moral O apóstolo faz referência A pessoas que se comportam Que se comportam De forma hipócrita E que também são mentirosas Esse comportamento Se encontra na esfera moral Na verdade A hipocrisia e a mentira São manifestações inversas Das virtudes morais Cristãs Da autenticidade Da verdade A operação do erro Sempre trabalha Com falsidade E o engano Eu falo Dessa esfera moral Rui Barbosa já falou Isso Já citou Essa frase aqui Que ia chegar um tempo Que o honesto Ia ter vergonha Da sua honestidade Que coisa Nós estamos vivendo hoje As coisas erradas Parecem São tão normais E eu vou falar Aqui no âmbito Pastoral agora Há um tempo atrás Quando Alguém cometia Algum pecado Chegava assim Com aquele remorso Chegava com aquela Consciência pesada Que as pessoas Chamam de consciência Mas é o Espírito Santo Que está alertando Para um conserto Para uma reconciliação E as pessoas Chegavam assim Comovidas Com o coração Quebrantado Hoje As pessoas Algumas Eu não estou Generalizando Mas uma grande parte Quer justificar o erro Não Eu estou assim Porque a carne é fraca Peraí Se a carne é fraca É um sinal Que o Espírito é forte Eu não posso dar ouvido A carne Olha como é que os valores Estão sendo invertidos Hoje Vamos falar assim No mundo normal No mundo natural O que é certo Está virando errado O que é errado Está ficando certo E as pessoas Querem empurrar Isso vai lá abaixo Igual você mesmo falou E isso precisa ser combatido Com o que? Com a palavra de Deus Com a oração Com o jejum E uma série de ferramentas Que a igreja tem Nós vamos entrar Com as nossas armas Daqui a pouco Mas a questão da natureza Do ataque É uma natureza espiritual Porque acontece No mundo espiritual Mas demônios São espíritos Eles precisam então De que? De corpos Para habitar E há pessoas Que são extremamente Influenciadas Por demônios Por espíritos malignos E essas pessoas Com a influência Do espírito maligno Do espírito do engano Do espírito De toda coisa Que é contrária A palavra de Deus Satanás Ele é contrário A palavra de Deus A gente pode pegar Os países desenvolvidos Que pararam De ler a Bíblia Na escola Que pararam Do ensinamento religioso Quando a gente fala Do ensinamento religioso A gente fala Do ensinamento cristão Do ensinamento Das boas práticas religiosas Porque o ser humano Querendo ou não O ser humano É religioso O ser humano É um ser religioso É espiritual É um ser espiritual Então o que a gente Precisa entender É que quando vai Tirando das escolas Tirando do convívio Afastando as coisas De Deus Acontece Igual está acontecendo Em diversos países Aí Aí entra o ateísmo Entra a questão Da secularização Entra a questão Do relativismo Ah não Isso é para vocês Não é para mim Isso está chegando No Brasil Isso está chegando Com muita força Então é por isso Que a gente precisa entender É uma coisa sutil Que está acontecendo Mas é uma coisa Que está acontecendo Em âmbito nacional A gente precisa despertar A igreja do Brasil Precisa despertar Que Satanás Não está brincando De ser Satanás Verdade Ele está agindo fortemente A gente sempre fala isso Que o diabo Não brinca de ser diabo Agora Presidente Madivaldo Nós falamos aqui No ponto No capítulo 1 Que a igreja É o alvo do ataque A igreja está Sobre ataque Falamos no capítulo 2 A natureza desse ataque Ela é espiritual E é moral Agora nós vamos falar Das esferas desse ataque Em contrapartida Nós encerramos aqui Falando Da igreja protegida Da arma Então A esfera desse ataque É uma esfera religiosa E social Eu não vou ler Para a gente ganhar tempo Mas dentro dessa Esfera social Nós vemos que Satanás Ataca as igrejas Ataca a igreja Estou falando a igreja Sem nenhuma placa Denominacional Ataca os crentes Em Jesus Isso Espalhado em todas as igrejas Aí sim As denominações E na esfera social Eu vi uma pesquisa Um tempo atrás Que se quiser destruir Qualquer sociedade Destrói a família Proibindo o casamento O texto vai dizer Homens que proíbeam Proibem o casamento Mas como é que é isso Edvaldo? Proibir o casamento Está tão fácil Casar hoje Mas da mesma maneira Que está fácil Casar Está fácil Divorciar Está fácil Os contratos Nupciais Tem pessoas Que não são casadas Mas elas Têm um contrato Como é que a igreja Vê isso? Como é que A gente vai gerir isso? Por exemplo Casamento de pessoas Homoafetivas Que são coisas Hoje Legalizadas Aí você entra No âmbito da família Ainda por exemplo A lei da palmada Como que o Estado Entra dentro da casa De uma pessoa E tira a autoridade Do pai De uma mãe Né? O que que o Estado Como que o Estado Chegou a esse ponto De tirar a autoridade Paterna De entrar E ter que intervir Na sociedade Mas de forma negativa É porque a gente entende A igreja nunca ensinou Pai nenhum Espancar filho Mas a gente entende Que a questão física Da correção Ela é bíblica Em determinado período Os psicólogos Vão explicar isso É uma correção Correta Um limite Porque essa geração É uma geração Sem limites Né? E grande parte Dos problemas Da sociedade É que a geração Tirar os limites Das pessoas Né? Você pode tudo Você faz tudo Mas quando a pessoa Pode tudo E faz tudo As consequências vêm Aí esquece O papel social Da igreja O papel social Da igreja Em ajudar as pessoas A se recuperarem Das drogas Pessoas feridas Como o senhor falou É por Uma prática sexual Que o próprio corpo Dela não adaptou A própria mente Da pessoa Não aceita Aquela condição Que ela está Aí eles vão culpar A igreja Não, é a igreja Que põe isso Na cabeça das pessoas A igreja não pode falar Porque a pessoa Tem que se soltar Ela tem que viver O que ela quiser viver E na verdade Não é assim Há uma forma De viver Que Deus deu Para o homem Que é a palavra dele Há um manual Que ensina Como nós temos Que viver Aí eles querem O que? Apagar esse manual Desfazer desse manual Que é a palavra de Deus Bom, se tratando aí Dessa esfera Que pega o âmbito religioso E também o âmbito social A gente vê o tanto Que a igreja está sofrendo Está em um declínio espiritual A gente fez na Europa Em outros países aí Em outros continentes E também vê o tanto Que a sociedade está machucada Ferida Vamos falar assim De uma certa forma Deprimida com essa situação Os problemas Psicosomáticos Aumentaram Quanto que cresceu Pessoas que não conseguem dormir Pessoas que por causa Do seu comportamento Não conseguem se aceitar O índice de suicídio A gente Eu tenho filho na universidade E a gente começa a perceber Quantas pessoas Que estão estudando Estão caminhando Com a sua vida E tiram a vida Isso às vezes Não aparece nos noticiários Mas quantas pessoas Por não aceitação Ou por não Enquadrarem nessa sociedade Tão pecaminosa Que a gente está vivendo nela E a igreja Como palavra de Deus Como boca de Deus Estão tentando trazer Um alento Trazer um norte Para essas pessoas E a igreja sendo perseguida Isso legalmente É uma perseguição Eu volto a repetir Que é uma perseguição legalizada O que eles estão fazendo? Eles estão criando normas Leis Para que a igreja Ela se cale Bom E aqui nós encerramos O presbítero Edivaldo Nosso tempo já esgotou ali Mas deixa eu só Falar aqui Que a igreja Está no meio desse ataque todo Mas a igreja é protegida Me lembrei do Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará A sombra do Onipotente Debaixo das asas Do Senhor ali É o melhor esconderijo E nós temos aqui Duas armas Que o comentário Podia ter colocado mais aqui Mas ele colocou duas aqui O pastor José Gonçalves E falou que A igreja é protegida Através da exposição Da palavra E também da prática Da oração Eu tenho batido muito Na tecla ultimamente Falando muito sobre A pregação genuína Da palavra A exposição bíblica E também acompanhada De uma vida de oração Isso São as nossas armas As nossas armas Elas são poderosas em Deus Que é a palavra Nós não estamos aqui Para ensinar a mentira Porque nós não precisamos Ensinar a mentira Nós temos que ensinar a verdade Quem conhece a verdade Não é enganado pela mentira Quando a gente fala De uma vida de oração É de uma vida de coinonia Uma vida de comunhão Uma vida de intimidade com Deus É um estilo de vida Que a pessoa passa a ter Quem ora Fala com Deus Quem fala com Deus O conhece O que conhece é o Senhor Jamais quer sair dos pés dele Porque ele é maravilhoso Verdade Gente, fica aí o nosso aviso Nós voltamos aí Com as nossas escolas presenciais Há um tempo Faça uma visita para a gente Em qualquer uma das nossas igrejas E participe Geralmente as nossas escolas Acontecem todos os domingos De 8 às 10 da manhã Deus te abençoe Deus te guarde Encerramos aqui A nossa lição Do primeiro A primeira lição Do terceiro trimestre De 2022 Te agradecer Muito obrigado Eu fico grato Deus te abençoe Voltamos na próxima semana Se Deus nos permitir Até lá Forte abraço Tchau 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 Tchau